Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem comigo, graças a Deus, tá a benção pura sem mistura. Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Arley aqui do canal Lacinhos da Teté, seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vindos aqui no meu cantinho. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade do canal. Se você ainda não conhece o meu Instagram, corre pra ir lá conhecer também, Brasil, olha, arroba lacinhos da Teté, o Arley, muita coisa bonita lá pra vocês curtirem, comentarem. Qual que é o passo a passo de hoje, tio Arley? Olha que laço maravilhoso, gente. Fala aí, se não tá um luxo esse laço, fala pro tio Arley aí. Laço formosinho de luxo. Essas lonitas são da Costanini, finalizador e tag da Costanini, etiqueta da Costanini, né? E fita texturizadas artefita, gente. Olha que lindo, tá usando muito esse modelinho, até em adulto, aquele penteado lindo atrás, né? Fica um luxo. Fiz esse branquinho com dourado, fiz esse pretinho aqui com dourado, olha que resultado, gente. Olha que combinação perfeita esse. Fala aí se esse aqui não tá maravilhoso, ele tá puro luxo. Gostei muito do resultado desse. Então, vamos lá o passo a passo e o material que a gente vai precisar pra fazer esse laço maravilhoso. Vamos lá, então, gente. A minha vida é do mestre Meu coração é do meu mestre Meu biquinho de pato é de 6,5 cm. Olha, pessoal, tô usando aqui alguns gabaritos, tá? Pra fazer o lacinho de lonita, a gente vai precisar do gabarito. Esses moldes aqui são todos da Costanini, vocês podem adquirir. Olha, é um molde de 19,5 cm, tá? Pro lacinho menor. Você pode tá fazendo ele em casa também, mas eu aconselho vocês comprarem na Costanini, tá? www.costanini.com.br Olha, e aqui ele tem 4,5 cm, tá? Aqui no meio dele, olha, 4,5 cm a largura, beleza? O menorzinho, ele tem 14,5 cm E 3 cm de largura Pra fazer o lacinho de lonita. Tô usando essa lonita também, que é da Costanini. Olha que lonita maravilhosa, linda. Já deixei riscadinho, tá, pessoal? A gente coloca o molde, olha. Coloca o molde aqui certinho. Apoiado na mesa, risca com a caneta, beleza? Já deixei os dois riscadinho. Então, a gente vai, vou despachar eles aqui, só pra mostrar pra vocês que a gente tem que usar esses moldes, tá? E, pra cortar, é o seguinte. Antes de cortar, eu vou passar logo as medidas das fitas. A gente vai tá precisando, pra fazer o laço, fita número 9, de 38 mm. Dois pedaços com 56, tá? Dois pedaços com 56 cm. Eu tô usando aqui fitas texturizadas da Artifitas e uma lisa. Olha, deixa eu ver aqui. A gente vai colocar as duas juntinhas, mas não vamos unir as pontas, tá? A gente vai selar separadas. Ó, deixa eu selar aqui pra vocês verem. Sempre usando a chamada do isqueiro. Tá? A gente vai colocar elas seladinhas. Pra minha base, eu vou tá precisando de um pedaço com... Com, fita número 9 também. Um pedaço com 52,5 cm. E o gabarito 12, tá? O gabarito também vocês encontram com a costanine. Deixa eu deixar separado aqui. Minha mesa tá daquele modelo, né? Então, vamos lá. Vou começar cortando aqui o lacinho de lonita. Só pra vocês verem como que eu corto. Depois que eu risquei, né, e tudo, a gente vai vir pra recortar. Olha, sempre tirando a tinta da caneta. Olha. A gente vai recortar. Tirando a tinta da caneta. É rápido de fazer, tá? Não é bicho de sete cabeças. Você risca aí, pegando o apoio da mesa. Olha, corta bem bonitinho. Sempre tirando essa tinta. Pra não ficar aparecendo no seu laço, olha. Tá vendo? A gente vai fazer esse processo aqui, tá? Nos dois. A gente vai cortar tirando a tinta da caneta. Ok? Ó. Dessa forma aqui. Eu vou cortar um com vocês. Pra vocês verem que é super prático de cortar. Tá vendo? Essa lonita é muito linda, gente. Eu tô apaixonado. Tava doido pra produzir com esse material aqui. Ó. Cortei. Cortei. Tá vendo? E aqui, a gente dá aquela seladinha na lonita, olha. Pra ela não desfiar. Tá vendo? Ok. Aí a gente vai vir aqui, ó. Nessa pontinha aqui, vou dar uma gotinha de cola. Não precisa ser muito, tá? E de cá também. Essa lonita, ela adere muito bem com a cola quente. A gente vai trazer aqui, ó. No meio. E trazer aqui no meio. Ok? Ó. Ficou dessa forma. Essa é a parte de baixo do lacinho. Olha. Ficou assim. Vou fazer o mesmo processo no outro. Vou cortar. Vou colar e volto com vocês. Ok? Olha. Pronto. Voltei. Já cortei. Né? Colei. E o que que eu vou fazer agora? A gente vai colar um em cima do outro aqui, ó. Faço um pouquinho de cola aqui. Não precisa ser muito, tá? Olha. A gente vai colocar nessa posição. O lacinho aqui certinho. Olha, gente. Que fofura. E ficou assim. Beleza? Agora, o que que eu vou fazer? Vamos fazer o nosso laço. A fita que eu quero que sobressaia aqui, ó. Na parte de fora do laço. É a dourada. Então, a gente vai colocar ela. Olha. Ponta com ponta. A gente não vai unir, tá? A gente vai sempre, ó. Juntar aqui as pontinhas. A gente vai dobrar com a fita branca por dentro. Ou seja. Porque eu quero a dourada por fora. Então, ela vai ficar por fora aqui na hora dessas marcações também. A gente vai trazer aqui no meio, olha. Nessa posição. Ajeitando aqui as minhas fitas. Ó. Ajeitei. Ok. Eu vou vir com o alfinete. E vou marcar aqui o meu meio. Olha. Marquei o meio. Tá vendo? Pronto. Agora, aqui na minha ponta, a gente traz pra fita vir junto. Que ela não tá selada e unida junto. Segurando bem, a gente vai marcar. Vou já marcar com vocês. Vamos lá. Tava pegando minha fita métrica aqui, gente. Olha. A gente vai trazer ela dobrada. Aqui tá o meio. A gente vai trazer dobrada aqui nas pontas. Assim, tá? Certinho. Ó. Deixa eu acertar aqui minhas pontas. Meu laço não ficar torto, Brasil. Ó. Segurando bem. A gente vai fazer o seguinte. Vamos marcar 10 centímetros. Tá vendo aqui? 10 centímetros. Ó. E vou pegar o alfinete. Vou colocar nessa posição. Olha. Do mesmo lado que tá aqui esse. Eu coloco aqui, ó. De cima pra baixo. Deixo. Ok. E aqui. Eu vou virar assim. Vou colocar um de baixo pra cima, olha. Vamos lá. De baixo pra cima. Beleza? Ficou assim. Agora a gente pode abrir. A gente vai puxar. O alfinete vai ficar aqui. Fazendo isso, o que eu faço? Eu pego, olha. Ajeito aqui a minha fita. Essa dourada, ela é mais estreita um pouquinho. Então, a gente coloca ela no meio da branca. Tá vendo? Deixa eu só acertar aqui reto. Coloco o alfinete o mais reto possível. Ó. Pronto. Tá retinho. Então, venho aqui do outro lado também. E ajeito meu alfinete, ó. Lá. Pronto. E vou colocar ele retinho aqui. Tá vendo? Ficou desta forma aqui, pessoal. Nossas marcações, olha. Beleza? Agora, o que a gente vai estar fazendo? Preste bastante atenção nessas marcações. Com o alfinete nessa posição, pra cima. Observe que ele tá pra cima. O que eu vou fazer? Ó. A gente vai pegar a nossa fita e fazer isso, ó. Isso aqui, ó. Aliás, gente. A gente vai virar assim, tá? Tio Ali. Assim, gente. Assim. Olha eu fazendo bobeira. Olha, com a minha fita branca pro meu lado. Ah, que vai ficar pra fora, pra lá. Eita, que soltou aqui. Ainda bem que a minha marcação tá aqui. Tô vendo ela. Vamos lá. A gente vai fazer isso, ó. Vou pegar nesta posição aqui. E vou trazer assim, ó. Fazendo esse cruzamento aqui. Ok? Aqui, a gente vai colocar, olha. As pontinhas do alfinete bem retinho. Uma com a outra. Vamos virar assim, que vai ficar melhor pra vocês entenderem, olha. Tá vendo, ó. Essa parte do alfinete eu vou encostar essa fita. Pra ficar reto. E aqui, ó. Essa parte precisa seguir esse alfinete aqui, ok? Fazendo isso, a gente vai tirar. Ó, eu tirei. Vou prender aqui assim, ó. Deixa eu prender tudo aqui. Ó, peguei essa fita. A gente vai marcar aqui de lado assim, ó. Dos dois lados. Por quê? Porque a gente precisa fazer uma marcação aqui nessa parte. Tá vendo? Ela tá assim. A gente vai dobrar ao meio. Olha esse Vzinho aqui. Acerto tudo. Olha, faço isso. Bem certinho. E vou fazer uma marcação aqui com o meu isqueiro, olha. Tá vendo? Fiz a marcação aqui com o isqueiro. Ó, ficou bem marcadinho, tá vendo? O que que eu preciso agora? A gente vai fazer o seguinte. Olha. A gente vai colocar essa fita aqui. Assim. E vamos pegar essa parte aqui, ó. De dentro. Olha, vamos passar ela aqui, ó. Por dentro. Pega essas pontas, ó. Joga pra dentro. E vamos trazer ela aqui, ó. Desta forma. Deixa eu ajeitar aqui. Aqui. Aí eu vou virar. Tá vendo? Ó, tá assim. Eu vou virar. Essa é a parte de cima do laço. A gente vai... Esse alfinete tá marcando o meio. Então, a gente vai centralizar no meio. Olha, a minha marcação do meio tá aqui. Tá vendo? Então, vai ficar assim. Beleza? E aqui, agora. O que que a gente vai fazer? A gente já vai alinhavar. Vou centralizar aqui o alfinete no meio do Vzinho, tá? Que é onde precisa ficar certinho. E no meio desse Vzinho, aqui, onde tá a marcação. Deixa eu chegar mais pra baixo um pouco. Só pra mim dar o primeiro ponto aqui, ó. Primeiro ponto, eu vou pegar de cima pra baixo. Olha, eu vou dar um. Segue retinho, tá? Um. Deixa eu ajeitando. Sempre ajeitando aí, tá? Vamos continuar agora. Dois. Ó, o terceiro. Eu já posso tirar esse alfinete aqui. Que eu já tenho aqui, mais ou menos, o rumo. Eu preciso seguir reto aqui, ó. Três. Eu já pego essa fita. Três. Ó, sempre seguindo a posição do V ali. São seis pontos, tá? Três. Ó, quatro. O quinto, olha, desço. E o sexto ponto, a gente ajeita aqui as pontinhas. A gente vai subir. Deixa eu ver de cá. Vou pegar tudo bem certinho, olha. Seis. Seis pontinhos, ok? Eu vou vir aqui, vou tirar esses alfinetes. Não esqueça, tá, pessoal? De tirar os alfinetes, pelo amor de Deus. Olha, a gente ajeita aqui. A gente vai cortar. Aqui, cortar, gente. A gente vai franzir. Queria dizer, puxar. Tá, puxando com jeitinho pra franzir. Já vai ajeitando o laço pra ele se armar, tá? Apesar que ele já se sai armadinho, tá vendo? Aqui, agora, a gente vai dar. Uma. Duas. Três voltinhas. E vou subir aqui, dando um arremate, ó. De baixo pra cima. Pronto, Brasil. Olha isso daqui, meu povo. Olha, sempre pode ocorrer de uma pontinha ficar maior do que a outra. A gente dá aquela puxadinha pra ajeitar. E se continuar maiorzinho um pouquinho que a outra, aqui tá um pouquinho o lado esquerdo. A gente vai e apara depois. Não tem problema, tá? Ó, cortei. Pronto. Deixa eu colocar pra cá. Aqui, agora, o que eu vou fazer? Eu já vou ajeitar minhas pontas. Aproveitar que ele tá aqui bem certinho, ó. Tá vendo? Ó, se você ajeita aqui. Parece que não tá. Parece que tá. Não sei. Esse aqui tá maiorzinho um pouquinho. Então, eu vou tirar um pouquinho aqui. Ó. Pronto. Depois a gente termina de aparar. Aqui, agora, a gente já pode colar o nosso lacinho dentro. Ó, passar a colinha aqui. E vou pegar o meu lacinho, ó. E vou colocar ele encaixando aqui dentro da minha base. Né? No caso, esse laço aqui de baixo tá sendo como base pra odilonita. Ai, gente. Que luxo. Meu Deus. A colinha ali. Olha, meu povo. Que lindo. Olha isso. Ele só assim fica lindo. Mas eu quero colocar na base, né? Então, vamos fazer a base? Olha. Com meu gabarito de 12 centímetros, vou colocar nessa posição. É um cruzado simples, tá? Olha, eu coloquei assim. Ultrapassando aqui onde eu vou alinhavar. Jogo aqui, ó. Subo reto. Desço jogando pra cá. Ó, cruzo aqui um pouquinho em cima dessa fita. Subo reto. Dei uma cruzadinha aqui em cima também. E desço. Olha, ultrapassando aqui aonde vai passar o meu alinhavo, tá? Deixa eu ajeitar aqui que a minha fita saiu do lugar. Ó, puxei. Meu Deus. Deixa eu arrem. E trouxe aqui. Pronto. Agora a gente vai só alinhavar. Ó. Ok? Ficou assim. Essa é a parte de baixo, olha. A gente ajeita também. Agora é só a gente organizar o nosso alinhavo. Minha linha acabou, meu povo. Meu Deus. Pronto. Vamos lá. Ó. Primeiro ponto eu vou dar um. Tá? Meu nó ficou feio. Dois. Ó, o três eu vou pegar aqui. Três. Vamos lá. Quatro. Cinco. Tá? Seis. Ó. Sete. Tenta dar os pontos todos do mesmo tamanho, tá? Oito. O nove eu desço aqui e subo com o décimo ponto. Dez. Dei dez pontinhos, posso tirar do meu gabarito. Aqui a gente vai puxar pra franzir. Vamos franzir essa parte aqui. Ok. Ó. Pronto. Olha, meu povo. Que lindo. Que fica essa base também. É um cruzadinho simples, mas porém ela fica muito linda. Duas voltinhas. Três. Arremato aqui de baixo pra cima. Posso cortar a minha linha. E agora, a gente vai só ajeitar a base. Eu ajeito ela aqui. Eu gosto de encaixar bem certinho aqui dentro. Essas partes, ó. Pra ela ficar bem ajeitadinha. Tá vendo? Aqui a gente vai passar a cola. Ó. Nessa posição. E vamos colar o nosso laço aqui, centralizando no cruzado aqui, ó. Na base do laço cruzado. Ok? Ó. Centralizo. Espera dar aquela secadinha básica. E já vou colar também o meu bico de pato. Sempre com o apertador pro lado direito do laço. Tá? O lado direito aqui. Então, eu vou colar assim. Espera dar aquela secadinha. Tá? Pronto. Meu bico de pato tá colado. Olha. Coladinho. Vamos ao acabamento agora? Pra gente finalizar o nosso laço. Fita number two. Número dois. Ó. Vou passar a colinha aqui. Na pontinha. Você pode começar tanto por baixo, por cima. Eu vou começar por baixo mesmo. Ó. Olha. O bico de pato centraliza aqui no meio do miolo do laço. Tá? Ó. Aqui a gente sobe jogando as abas da base para baixo. E da ponta também. Ó. Pode dar uma reforçadinha aqui na lateral. Ok. Vamos lá. Não precisa puxar muito, tá, pessoal? Ó. Ok. Ó. Vou erguer aqui minha bico de pato. Eita que soltou aqui, gente. Meu Deus. Deixa eu colar direito aqui essa parte aqui que soltou. Ó. Aqui a gente vai passar a colinha rápido. Vamos passar aqui a nossa fita, ó. Aqui, se você ver que já tá bom o resultado aqui, ó. Não ficou feio. Já pode vir com o finalizador, né? Ou se você quiser deixar ele sem nada também, eu vou medir aqui o tamanho que eu quero. Pra dar pra finalizar. Ó. Ok. Vou pegar o meu finalizador. A gente vai tirar a película dele. Olha que lindo, gente. E vamos fazer isso, ó. De cima pra baixo. De baixo pra cima. Passar aqui de baixo pra cima. Pronto. Ó. Aqui a gente vai colocar ele no meio certinho. Tá? Ó. Não puxa muito pra não correr o perigo de quebrar. E aqui a gente vai finalizar. Embaixo do biquinho de pato. Ó. Cola quente aqui. Ergo. E finalizo. Tá? Eu posso cortar essa parte aqui. Ó. Selo pra não desfiar. Aqui agora a gente vai fazer o acabamento. Olha, eu passo a própria cola na fita aqui. A cola na própria fita, aliás. Trago ela aqui de baixo, ó. Retinho. Tá? Desço o biquinho de pato pra ele grudar. E venho com o meu cabinho do alicate. Você pode usar uma caneta, alguma coisa do tipo que dê pra passar aqui dentro. Ó. Aproveitar que ele tá de cabeça pra baixo. Vou colar logo a alma do negócio. A minha etiqueta. Antes. Carmo 5. Eu disse pra vocês que é da Costanini. Top. Ó. Colo. Eu sempre gosto de colar na base do laço, tá, gente? Ó. Vou colar aqui. Tá vendo? Olha que lindo. Que acabamento maravilhoso. Olha, gente. Isso daqui. Agora as pontinhas aí é cortar do jeito que você achar que vai ficar melhor. Eu gosto de cortar nessa posição. Deixa eu ajeitar aqui. Agora elas estão do mesmo tamanho. Se você quiser deixar ela assim, retinha. Só fazer um detalhe aqui. Eu quero fazer assim, ó. Vou vir aqui, ó. Jogar pra fora. Assim. E aqui, essa aqui eu vou subir aqui. Tá vendo? Olha que lindo. Agora aqui do outro lado eu vou virar. Deixa eu ver se tá do mesmo tamanho. Agora a gente vai cortar ao contrário, né? Assim. E assim. Deixa eu ver se tá do mesmo tamanhozinho, gente. Sempre acontece de um lado ficar maior do que o outro. Ó, deixa eu cortar assim. Ok. E aí? Vou tirar mais um pouquinho de cá. Tô achando que aqui tá maior. Pronto. Agora a gente vai selar. Ó, com a chama azul. Selar essa. Pronto. Eu vou selar a outra aqui, tá? E pronto, meu povo. E se você quiser colar a tagzinha igual eu colei? Olha, essa tag é da Costanina. Eu tiro a película dela, tá? Eu venho aqui com a minha T6000. Quando eu achar. Ela tá aqui. Olha, eu faço o seguinte. Pra tapar esse buraquinho aqui. Eu venho aqui, ó. Dou uma gotinha de cola. Meio que por fora do buraquinho aqui. Tá vendo, ó? Aí eu venho. Pego aqui. Eu tenho aqui uns mini estrazinho, ó. Eu pego um estrazinho desse. Venho com o pegador de pérolas. E coloco aqui, tá vendo? Pra tapar o buraquinho, ó. Pra dar um detalhe também. Que fica um luxo. Aí eu venho no próprio laço aqui, ó. Onde eu quero aplicar. Vou aplicar aqui nessa pontinha, ó. Passa a colinha. Venho com a minha tag. E aplico. Aqui agora é só. Aguardar secar, tá? E olha que resultado. Gente, pelo amor de Deus. Fala aí se vocês gostaram. Vocês gostando, vocês deixem o likezinho de vocês. Compartilhe com os amigos, com as amigas, com o tio, com o vizinho. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo passo a passo. E tchau, obrigado. Um beijo no coração.